Boa noite, a gente está ao vivo aqui pelo canal da Concausa, fazendo mais um debate-papo. Hoje a gente está conversando com a doutora Alexandra Uman, que é psicóloga, advogada e também uma militante de muito tempo no debate do tema da alienação parental e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Alexandra, boa noite. Oi, Adriano, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, trabalhar sempre em benefício das crianças. Eu acho que a nossa ideia é sempre poder melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Meu nome é Alexandra Uman, eu sou advogada, sou psicóloga. Inicialmente eu me formei em psicologia pela PUC no Rio de Janeiro, depois me formei em direito também pela PUC Rio. E a minha história vem um pouquinho, desde lá da formação de psicologia, eu já tinha vontade de fazer direito e de trabalhar na área de família. Meu TCC lá em psicologia foi sobre psicologia jurídica e depois eu fui, já tem mais de 20 anos que eu estou aí nessa área do direito de família. E a gente começou a trabalhar com essa área de alienação parental, que eu vou explicar já já também um pouquinho o que é alienação parental, né? Lá atrás, quando a gente começou a atuar, a gente começou a perceber que em muitos casos de separação havia uma dificuldade ou do pai ou da mãe de conseguir ter acesso aos filhos. as crianças sofriam muito, né? Porque eles estavam vivendo junto com o pai e mãe e de repente não tinham mais aquela mãe ou aquele pai. E é muito importante que a gente saiba que a alienação parental, ela pode se apresentar de uma série de formas. O que é alienação parental? Ato de alienação parental. Quando você fala mal da mãe, fala mal do pai, isso pode ser considerado um ato de alienação parental. A gente tem que lembrar que para aquela criança, o pai e a mãe, eles são ídolos. Eles são os exemplos de vida, né? Então, esses exemplos de vida, eles precisam ser preservados. E essa é a nossa grande briga, desde sempre, a preservação do direito da criança de manter o amor pelo pai e pela mãe intactos. Eu acho que essa é a nossa ideia. Independente do nome que se use, o que nós queremos é permitir às crianças amar pai e mãe. Quando a gente estava conversando, aliás, houve um pico aqui, eu fiquei meio fora do ar. Eu vi. O Adriano, ele está caindo em alguns momentos. Adriano, você caiu novamente. Mas eu estou escutando. Estou escutando aqui. Ah, perfeito. Estou conseguindo te escutar. Coincidentemente, com as vezes que a gente está em live aqui, eu estou recebendo ligações. Um dia a gente... Ligações de número restrito. Depois a gente conversa sobre esse tema, sobre essa questão específica. É muito recorrente. Está sendo muito recorrente. Mas, doutora, vamos lá. A gente começou a conversar um pouco antes daqui, a gente se conhece há um tempo, recordou até que já tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio, em 2015, na mesma mesa, com o deputado André Siciliano, hoje presidente da Assembleia, com o André Calçado, não era? André Calçado. André Calçado e doutor André Trednik, hoje juiz da Vara de Família, da primeira Vara, da Leopoldina. E a gente recordou disso. E aí também falamos sobre o Alan Minas. Eu contei que a gente tinha conversado com ele por telefone, o Alan está em Portugal. E aí você me lembrou também, um tempo que eu não via o documentário, a morte inventada. E eu queria falar só uma breve história sobre a questão da morte inventada, que eu acho relevante, até para você depois complementar, já que você participou, junto com ela, até da formação do documentário Morte Inventada. Para mim foi muito importante, porque em 2012 a gente começou a passar por essa questão. Eu não entendia o que era, não tinha nome para mim, não tinha uma identificação para mim. Apesar de já haver norma, já haver lei de 2010, e eu que me considerava um militante, participante de várias coisas diferentes, eu não conhecia sequer o nome disso. Apesar de já haver a lei há dois anos. E aí eu ganhei o DVD do Alan Minas, de presente e tal. Olha, você está passando por eleição parental, você não, seu filho. E aí a gente, com os depoimentos, como vocês montaram lá, a gente foi entender um pouco do que estava acontecendo, quais eram aquelas práticas que me causavam tanto sofrimento. Também o meu filho, meu filho tinha dois anos e pouco na época. E aí, a partir daí, a gente começou a debater esse tema. Mas, como eu falei com você numa ligação anterior, a gente encarou nesse período, Sandra, um foco muito no debate de gênero. Ah, uma questão do pai e mãe. Ainda estava muito forte, muitas mágoas, muita gente que adoeceu de alguma forma por conta de todo o sofrimento, principalmente por você não ter normas antes de 2010. Porque todas as dificuldades que nós temos na lei hoje, você não tinha normas. Você com normas já é difícil, sem normas é mais complicado ainda. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, depois a gente fala sobre a lei, mas como é que foi esse processo de formação do Morte Inventada. A gente mesmo está agendado com o Alan, para a gente resgatar um pouco dessa história, do documentário e do tema, novamente, devido a alguns retrocessos que a gente está enfrentando, alguns retrocessos de entendimento que a gente está enfrentando. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a formação do Morte Inventada. Você que participou lá da produção, teve vários palestros com o Alan. O Alan passou por esse processo, e eu fui advogada dele na época, e ele teve uma visão, ele aproveitou a arte dele, ele aproveitou o ofício dele, que era na parte de cinema, para trazer para a gente um dos documentários mais importantes que eu vejo na defesa do direito das crianças. A Morte Inventada, ela não trata de... Por que o termo a Morte Inventada? Porque quando existe uma prática de ato de alienação parental por parte de um ou de outro genitor, e algumas vezes nem é por parte do genitor, pode ser por uma avó, pode ser por um guardião, Quando há isso, quando isso acontece, a intenção daquele que pratica esses atos doentios é apagar o outro na vida da criança. É como se passasse uma borracha e dissesse o seguinte, olha, você não tem mais mãe, você não tem mais pai. Então, eu acho que o primeiro ponto que trouxe, que deixou todo mundo muito... Não sei se você sabe disso, curiosamente, o Alain optou por lançar o documentário no dia 1º de abril de 2009. O documentário foi lançado no dia 1º de abril, propositalmente, por ser o dia da mentira. Então, ele causou um grande alvoroço na área de família. Por quê? Porque ele tratava de temas muito dolorosos. E o importante no documentário, para quem assistiu, não é o depoimento dos profissionais. Não é o meu depoimento como advogada, não é o depoimento do psicólogo, do juiz, do assistente social. O importante, o que traz para a gente muita veracidade, é o depoimento daquelas pessoas que passaram por alienação parental quando criança. São aqueles jovens adultos, todos ali jovens adultos, que sofreram com alienação parental. Você tem um caso de uma menina que diz, a minha mãe era uma boa mãe para mim, mas ela não me deixava amar meu pai. Então, a gente tem que lembrar, tem outro dizendo, o meu pai não me permitia estar com a minha mãe. E aí, eu volto ao que você falou, isto não é uma questão de gênero. Alienação parental acontece tanto por atos praticados por pais, como por atos praticados por mães. E, às vezes, não é contra o outro genitor, às vezes é contra a sogra, contra a avó, contra o avô. Então, a gente precisa parar de ver a lei como uma questão de gênero. Alienação parental não é questão de gênero. Ela poderia ter qualquer nome, inclusive a lei do afastamento forçado de um genitor. Então, a gente precisa saber que existem dois processos numa separação. Um, que trata da conjugalidade, que é a relação entre ex-marido e ex-mulher. E outro, que trata da parentalidade, que é a relação entre mãe e pai e as crianças. A pessoa pode ter sido um péssimo marido ou uma péssima esposa, e pode ser uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso. As coisas não se confundem. Então, esse é o primeiro ponto. E o Alan trouxe isso de uma forma muito delicada, de uma forma muito bonita. E nós passamos, ele, mas eu ajudei no que eu pude, a gente fez um grupo enorme de pessoas engajadas em fazer com que essas crianças brasileiras sofressem menos. Nós passamos mais de um ano fazendo muitos debates no Brasil inteiro. para levar muitas... O que eu digo sempre é o seguinte, o conhecimento é a melhor arma que a gente pode ter. Porque o que eu digo para todo mundo é o seguinte, você não conhece alguém que separou da amiga, de um amigo, e que fala mal do ex? E aí você acaba se unindo, porque a alienação parental tem uma coisa engraçada, né? Eu digo que ela cria um apartheid, porque começa a ter assim, você se une ao pai, então não pode mais ser amigo da mãe, você se une à mãe, não pode mais ser amigo do pai, e você cria um apartheid na vida daquela criança. Então, isso eu acho que foi a coisa mais importante que o documentário A Morte Inventada trouxe para a gente. Foi botar na tela, fazer com que a gente visualizasse uma coisa que todo mundo conhece, mas não sabia da nome, que era exatamente o que você falou. Aquela coisa, você tem um amigo que não consegue ver o filho, você tem uma amiga que não consegue ver os filhos. Isso, ninguém sabia o nome até então, mas existia. E, Alessandra, como eu falei, conversei com o Alan, eu falei que eu tinha conhecido o termo e as práticas, e até as consequências, né? A gente mesmo vê no documentário, uma jovem, por exemplo, que você vê a alma, o coração em fangalhos dela, porque ela falava agora... A Rafaela, provavelmente. Hoje eu não tenho mais mãe, e o meu pai ficou com aquele buraco enorme. Hoje eu não me falo com a minha mãe, não falo com o meu pai. Porque isso, geralmente, a gente conversou até um pouco antes. Quando a criança, o menino a menina que passa por isso, ele entende o que está acontecendo exatamente no período da adolescência, em que é um momento já complicado para todos nós. Exatamente. Em que se afora muita coisa. Então, eu acho assim, a maneira que o Alan colocou, e a gente conversou sobre isso novamente, né? A gente utilizou o audiovisual, a linguagem de cinema, para passar essa informação, e talvez ter sido mais eficiente que 200 mil audiências públicas, não que elas não devam ter, claro. É verdade. Isso não. Mas, às vezes, para a gente atingir as pessoas, aqueles que não estão no nosso ciclo, nas audiências, nas assembleias, no parlamento, é necessário você utilizar esses canais, esses outros canais, porque a gente tem esse debate também aqui na instituição da Concausa, na questão da promoção e defesa dos direitos humanos. A defesa, depois que já foi, e a gente que trabalha com questões muito pesadas, às vezes, aqui, com violência letal, com suicídio e tal, você faz o quê para uma mãe que perdeu o filho morto, por exemplo? Não tem o que fazer. Então, o ideal do processo é que a gente diminua esses conflitos e que atue muito mais na questão da promoção dos direitos humanos. E aí, as normas, a gente cita aqui a Lei Maria da Penha, que é uma coisa que, lamentavelmente, ela também se tornou instrumento da prática da eleição parental, reafirmando o entusiasmo em relação à lei, a gente é da Baixada Fluminense, talvez, ainda mais na cor de espírito da pandemia, a gente teve um aumento considerável dos casos de violência doméstica, violência gênera, e fora o entendimento que está tendo dos retrocessos hoje, em que se normatiza, em que você trate as mulheres de uma maneira fraquejada, não queria polimizar, mas é parte daí. É o princípio educativo da norma, você dizer que tem uma norma e você trabalhar em cima dela, que não é uma boa prática, essa prática danosa para a sociedade e para os indivíduos. Então, o trabalho do Allan foi espetacular nisso, e já são mais de 10 anos, são 12 anos já do lançamento, e a gente utilizou várias vezes o documentário dele para promover a reflexão, principalmente para os profissionais que estão na ponta, os profissionais do Conselho Tutelar, as pessoas que estão nos CRAs, e a gente também contribuiu para uma lei da Assembleia Legislativa, e depois a gente vai discutir. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo da lei da alienação parental, da lei aprovada em 2010. E ainda tem pessoas que não sabem identificar o que é exatamente a alienação parental, o que é a prática da alienação parental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que a lei, toda lei em direito, a gente tem que entender o seguinte, as coisas acontecem, e depois a gente tem uma regra. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha nada falando sobre a internet. Aí a internet precisou aparecer, os problemas precisaram acontecer, para a gente ver, opa, como é que nós vamos resolver essas questões que estão acontecendo agora? E assim foi. Como se começou a perceber que existiam, em casos de separações, muitas vezes, uma prática reiterada de dificuldades criadas por um dos genitores, para que o outro genitor tivesse acesso à criança, aos filhos comuns. Criou-se a lei. A lei, ela está ali, gente, eu acho que é importante a gente entender que ela está ali como, como você disse, se ela não está ali com o intuito punitivo, ela está ali com o intuito educativo. Eu digo assim, olha, você não pode impedir o contato do pai ou da mãe do seu filho. Olha, você não pode, e ali tem várias regrinhas, você não pode mudar o endereço sem comunicar, você não pode impedir que ele tem acesso a informações. E assim, é como se fossem degrauzinhos, né, numa escada. E a lei diz o seguinte, se você insistir em fazer isso, a gente vai ter que te advertir. Primeira coisa, aí diz, olha, Adriano, você não pode impedir a mãe do seu filho de ter acesso a ele. você está advertido que se você continuar fazendo isso, você terá punições. Segundo passo, você vai ter uma multa. Terceiro passo, você pode ter a redução da convivência. Quarto passo, até o final e último, que é o mais grave de todos, que é a reversão da guarda física. Muito bem. As pessoas têm, eu acho que as pessoas não conseguem, a gente tem uma certa dificuldade com a humanidade, as pessoas de interpretação de texto. Eu acho que a lei é muito clara, assim como qualquer lei, que quando você está lá, tem qualquer lei, você diz o seguinte, olha, você não pode cometer um delito. Aí você comete o primeiro delito, mas você era primário. Então diz assim, olha, você é primário, vamos fazer o seguinte, então eu não vou te punir, mas você não é mais primário. Aí vem a segunda vez. aí você já é punido. Na terceira, e assim vai, a gente tem que entender que a lei é feita para quem pratica o ato. A lei não é feita para mim ou para você que não queremos impedir o contato do filho com o pai ou com a mãe. A lei é feita como toda lei, ela é feita para aqueles que pretendem prejudicar os próprios filhos. não é? Então, eu acho que é basicamente isso. A gente tem que entender que as leis não foram feitas para prejudicar. A lei foi feita com o intuito exclusivo de proteger o direito da criança de amar ambos os genitores. Logo depois da criação da lei da alienação parental, em 2014, veio a lei da guarda compartilhada. A lei da guarda compartilhada é uma lei que vem para promover mais uma vez a igualdade parental. Aquela igualdade que lá na Constituição de 88 queriam que se tirasse aquela coisa. Não, o pátrio poder porque é o poder do pai passou a ser poder familiar. A igualdade parental prevista pela lei da guarda compartilhada é simplesmente dizer o seguinte, o que a Constituição disse, tá? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Pais e mães são também iguais perante a lei. Eu sou casada com você, eu tenho o mesmo direito a saber o que o nosso filho faz do que você. Eu tenho o mesmo direito de opinar na vida dele independente de eu continuar casada com você ou não. Então a gente precisa entender a lei da alienação parental ela depois veio ser reforçada com a lei da guarda compartilhada. E qualquer discussão em sentido de afirmar que essa lei é uma lei de gênero é uma discussão vazia. Ela é uma discussão vazia porque ela não tem nenhum estofo para garantir. É diferente da lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha ela é uma lei de gênero. Em que pese eu não estou aqui discutindo a questão da existência ou não da violência doméstica contra a mulher é claro que existe mas em que pese ninguém aqui computar quantos homens são agredidos numa relação familiar. Eu te digo isso porque no meu microcosmo e aí eu vou dizer o seguinte eu estou falando do meu microcosmo do direito de família. Tá? Eu vejo muitas agressões muitas agressões ocorrendo a paz e aí quando eles de alguma forma reagem a Maria da Penha é utilizada porque é uma lei de gênero e aí com a Maria da Penha sendo utilizada algumas mães impedem o contato do pai com os filhos. Então ela está sendo mal utilizada como também uma forma de alienação parental. E não me venham dizer que a lei Maria da Penha é uma lei que quer diminuir o contato de uma mãe que quer fazer... Não, gente. A lei ela pode ser bem utilizada ou ela pode ser mal utilizada. E é isso que tem acontecido algumas vezes. Entendeu? Então a gente precisa ficar atento. Eu acho que o nosso debate é sempre no sentido de como você falou de direitos humanos. Direitos humanos significa a gente brigar por tudo que é certo. E é certo um pai e uma mãe terem direito a conviver com o filho mais certo ainda esse filho ter esse direito garantido. Doutora, não permite isso para uma observação? Tem alguns topos que eu queria expor. O Sandro, que é um grande companheiro nosso e passou por isso, hoje a gente tem guarda compartilhada, tanto que ele é assistente social e resolveu enveredar para a área do direito. O Sandro fala assim, cara, nós somos minoria, nós temos uma cultura de abandono afetivo ainda muito grande no Brasil. Não é comum ter paz, é claro que isso tem mudado bastante, claro, mas não é tão comum a gente ver muita situação de abandono afetivo. E na lei da guarda compartilhada, ela é uma bem que garante os direitos da mulher, principalmente da criança. Mas ela também acha que é uma lei de gênero no sentido que até um pouco tempo, eu já falei isso algumas vezes, as pessoas às vezes discordam, mas você parou, você fica com o neném, eu vou para a balada, vou voltar a curtir minha vida de solteiro. Exatamente. A gente via muito culturalmente, era isso. Só que é o seguinte, hoje a mãe não é mais cuidadora do lar, não é a babá de luxo, ela tem vida acadêmica, profissional, direito de reconstruir sua vida. Então, aqueles que discordam, inclusive agora no mesmo barco de desqualificação da lei da guarda compartilhada, nessa tentativa que eu acho, aí em opinião pessoal, nem institucional, torpe de derrubada da lei, simplesmente mais uma firula, mais uma pantonina, mais uma palhaçada feira por certos setores da sociedade na política partidária para aparecer para os seus com argumentos totalmente vazios. Vazios, eles apequenam tudo, eles apequenam, não somente a lei da guarda compartilhada, eles apequenam a lei Maria da Peia quando mistura uma coisa com outra, eles apequenam nosso avanço da lei, do convívio familiar saudável, gente da comissão, da comissão da Câmara Federal que deveria estar pela essa comissão zelando pela família, ela está desmontando um avanço gigantesco que é a lei da guarda compartilhada de 2014, que ainda demora um tempinho ainda para a gente ter isso consolidado enquanto cultura nos tribunais, as leis, assim falam, tem seus desafios, primeiro serem aprovadas e depois serem assimiladas pela sociedade e que o judiciário, só que o operador do direito, os nossos meritíssimos acatem isso daí no seu dia a dia. É, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer uma coisa para você, Adriana, é muito triste você ver juízes não cumprirem a lei, é muito triste, eu tive uma decisão esta semana, esta semana, num processo em que a outra parte é uma juíza de direito, a juíza, colega dela do mesmo fórum, simplesmente deu uma decisão no seguinte sentido, as crianças têm direito a estar com o pai, sim, é um direito constitucional dos menores estar com o pai, então, eu defiro a guarda unilateral para a mãe e a convivência paterna domingos de 15 em 15 dias de 10 às 16 horas. Então, é muito, eu lamento profundamente, eu lamento profundamente que um juiz que deveria ser o defensor da legislação em vigor, ele deveria, a lei não se discute, se cumpre, se ela não é inconstitucional, se não foi declarada a ausência de constitucionalidade dela, ela tem que ser cumprida, não tem que ser discutida, ou seja, a guarda compartilhada é regra, não é exceção, o bom pai, a boa mãe, isso é regra, não é exceção, então, a gente precisa brigar sim pelos direitos das crianças, a gente precisa sim brigar, e eu não estou falando aqui em feminismo, machismo, nada disso, nós estamos falando no direito das crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, ele entende que a prática de ato de alienação parental é considerada tortura psicológica, então, eu vou dizer para você, revogar leis em defesa da criança, isso vai ajudar a quem? Não, e a questão, doutora, também é a seguinte, todo esse movimento, seja político, seja no setor legislativo, seja judiciário, eu falei isso há pouco tempo no conselho de uma cidade aqui, falei, olha só, depois o passivo todo vai ficar comigo, na hora dos relacionamentos disfuncionais, na hora do alcoolismo, na hora da possibilidade de drogacidade, da depressão, das sequelas que essa situação tão dolorosa para as crianças tem, aquele genitor que tinha o compromisso maior com a própria criança é que vai segurar, é que vai acolher, é que vai cuidar de fato, então, assim, são várias violências, é uma espiral de violência em que a gente teria que ter, e aí, falando do ECA, a gente, pela instituição, pela Concausa, hoje mesmo, falei com o doutor Vinícius, que é da UAB, de Nova Iguaçu, a gente tem falado com a Comissão da Criança e Adolescente de Nova Iguaçu, estamos fazendo também com o Itaguaí, aqui na região metropolitana da Baixada, a gente vai fazer algumas cidades, vamos dizer, cidades mais polos, em que possam trazer os municípios do entorno, devemos fazer também Caxias, todo ano a gente faria o circuito, a gente faz o circuito ECA, nas câmaras de vereadores, esse ano a gente está optando por fazer pela UAB, exatamente pelo, também, o ECA está sendo marginalizado por alguns setores, como se ele só defendesse o jovem em conflito com a lei, ele não é uma lei que defende o direito mais básico das crianças, e aí é que a mesma pessoa que branda contra os movimentos de regulamentação do aborto é a pessoa que quer que derrube o ECA, é uma incoerência gigantesca e mistura tudo, mas você sabe o que que eu tenho visto, todas as vezes que a gente chama essas pessoas para discussão, diz, vem cá, vamos conversar, primeiro, o que me incomoda profundamente é o fato, e você sabe disso, é o fato dessas pessoas se esconderem atrás de perfis de internet, elas não aparecem, agridem, ofendem e não aparecem, isso é um passo, então eu não discuto com fantasma, para mim fantasma não tem vez, entendeu, quer discutir, vem aqui, vem para o debate, eu não tenho problema nenhum, a gente vai conversar, e se você me convencer de que eu estou errada, eu sou uma pessoa que se eu achar que você está certa, eu vou dizer, poxa Adriana, você está com a razão, vou mudar de opinião como eu já mudei muitas vezes, entendeu, no entanto, eu entendo e vou continuar defendendo qualquer, toda e qualquer lei ou regra que defenda o direito das crianças, eu vou continuar defendendo, e ao contrário do que as pessoas falam, a gente, eu não vou ganhar mais ou menos com isso, né, porque as pessoas dizem, ah, querem ganhar dinheiro com alienação parental, gente, a gente, eu estou aqui numa sexta-feira à noite, eu e o Adriana aqui, a gente não está ganhando nada com isso, a gente está pretendendo poder ver que essas crianças, que essas crianças hoje que vivem de forma disfuncional serão os adultos de amanhã que criarão famílias disfuncionais e vão onerar a nossa sociedade, seja na questão psicológica, seja na questão médica, porque os filhos da alienação parental, os filhos daqueles que não podem conviver com um pai ou com uma mãe, são, vão se tornar adultos com problemas psiquiátricos, psicológicos gravíssimos, e isso onera quem? Uma sociedade inteira, porque se você não tiver famílias funcionais, você não vai ter uma sociedade funcional, a família é o microcosmo do macro da sociedade, então, eu acho que é muito além de uma discussão, eu acho que isso é muito maior do que uma discussão de gênero, eu continuo dizendo, a nossa discussão é pela infância, é pela criança ter o direito de ser criança, é pela criança ter o direito de poder dizer, eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai, e eu também não estou tirando aqui, Adriana, a gente sabe muito bem que quando as pessoas se separam, existem situações momentâneas, quem nunca, quem nunca, falou, ai, seu pai é um chato, ai, sua mãe é uma chata, isso não é ato de alienação parental, gente, isso é desabafo de quem está brigando numa situação de tristeza por ter terminado um relacionamento, mas o que a gente tem que entender é que você falar isso com constância, você diminuir, chegar e dizer assim, seu pai não serve para nada, quem manda aqui sou eu, tá vendo, o juiz me deu a guarda unilateral, essa juíza lá que deu a guarda unilateral para uma mãe, sabendo que esse pai convive com essas crianças todo final de semana, mais de um ano desde separado, essa juíza, ela não pode imaginar o que essa mãe pode chegar para essas crianças e dizer, tá vendo, seu pai não vale nada, tanto que a juíza disse que só eu posso ficar com vocês, e isso serve ao revés também, tá, então eu acho que a, e a lei da guarda compartilhada você falou uma coisa muito certa, ela é uma coisa que beneficia as partes, porque tira do ombro de um só a obrigação de fazer tudo, a melhor coisa do mundo é você poder dividir, entendeu, não adianta, e as pessoas esquecem o seguinte, se eu sou casada com você, a gente se separa, e eu morro, o nosso filho vai ficar com você, então, se eu falei mal de você a vida inteira, se eu te afastei do meu filho, do nosso filho, o que que essa criança vai passar para se adaptar a uma vida com você, para que isso, o que eu não entendo é o que as pessoas pretendem prejudicando essas crianças, e é por isso o nosso debate, e é por isso que a gente tem que ampliar esse debate, e ampliar cada vez mais, e reforçar, porque eu sempre falei, a melhor coisa que tem no mundo é você ter conhecimento, quando você diz que as pessoas querem derrubar o ECA, eu duvido, eu quebro a minha carteira, em pedacinho, se alguém leu o ECA de cima e embaixo. Sim, mas aí, como falei para a doutora hoje, na verdade, é o seguinte, é simplesmente uma coisa, o que que eu vou, não é a legitimidade, é a repercussão, esse é o problema, nós estamos na era da pós-moderna, é a repercussão, se nós estivéssemos aqui batendo boca, tivéssemos discordando de maneira raivosa, a gente teria o maior Ibope, esse é o problema, a sociedade também, ela tem a sua, a gente, voltando a falar, a gente trabalha com questão aqui de violência letal, eu já cheguei com alguns policiais, falei, olha, se eu não quer aumento da violência, não vende, não compra e não vende, a questão é que a gente está nesse momento de antagonismos, antagonismo dos iguais, isso que me fica muito chateado, essas são as pessoas que estão no mesmo barco, no mesmo barco, e elas, vamos pegar no caso do foco da alienação parental, os dois têm responsabilidade, têm afetos, e se essa criança virar um adolescente, um adulto problemático, com algumas, talvez, algumas situações, até mais, a pessoa vai se sentir responsável, tem toda uma construção de vida, ou seja, esse processo de violência da alienação parental, como eu te falei, a senhora falou, aliás, não há uma finalidade, para quê? Para quê? É dinheiro, é grana, é o quê? Às vezes não é, às vezes não é poder, é briga de poder, exercer poder, manter o vínculo, exercer poder, manter o vínculo, é a regra do que você faz. Eu acho, a experiência que eu tenho, e não é pouca, vou te dizer que já são 20 anos, um pouquinho, não vou entregar a minha idade, porque não vale a pena, mas não dá, melhor não, são muitos anos vendo que a história é assim, ah, ela me traiu, então eu vou bater onde dói mais, eu vou impedir o contato, ah, ele me traiu, então eu vou onde dói mais, que é o bolso, eu vou pedir mais pensão, gente, filho não é moeda de troca, filho é um ser humano em desenvolvimento, que merece respeito, e o respeito passa por respeitar as raízes dele, o respeito, eu vi uma vez uma criança, muito, foi uma das coisas mais, assim, mais bobas e que mais me deixou incomodada, era um casal de gêmeos, que já estava com, que estava com 6 anos, na verdade, e as brigas judiciais começaram quando eles tinham 9 meses, e, não, não precisa nem fazer essa cara, porque foram até os 13 anos, é, é, eles tiveram briga, dos 9 meses aos 13 anos, o menino com 6 anos de idade, ele estava no, ele fez um desenho, na equipe técnica do fórum, ele fez um desenho, e um desenho todo preto, né, e aí, a psicóloga, que era diretor, era chefe do setor, era sensacional, está aposentada hoje, ela perguntou para ele, mas, fulano, é, o que que, assim, aí ele veio e falou assim, a palavra dele, né, ele disse assim, ah, essa aqui é minha mãe, essa aqui, e esse aqui, ela falou, esse é seu pai, ele falou, não, meu pai é um merda, aí, ela virou para ele, e falou assim, mas você sabia que você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, então, você é também um merdinha, aí o garoto arregalou um olho, desse tamanho, ficou assim, ela falou, está vendo, você é metade pai, metade mãe, e aí, talvez, é aquela coisa da gente falar do visual, né, com essa informação visual, ele teve essa noção, de que ele também era uma parte do pai, ou de que o pai também fazia parte da formação física dele, e ele com 13 anos, efetivamente, ele na frente da juíza, e na frente, ele e a irmã, decidiram, eles falaram, a gente não aguenta mais a minha mãe, ela fala mal do meu pai, o tempo inteiro, e foram morar com o pai, e aí, eu te digo, é o que eu digo, quando as crianças têm um pouco de sanidade, depois que elas passam pela alienação parental, elas entendem que aquele genitor, a mãe ou o pai, não importa quem, ele fez muito mal, e algumas nem voltam a falar com eles, você viu o caso da Rafaela, no documentário, né, o caso de outras crianças, eu também, muitos, então, a gente precisa entender, fica o estrago, fica o estrago, e aí, fica o estrago, é o buraco, fica um buraco, a guerra sem vencedores, fica o estrago, não tem, mas doutora, eu digo, por conta do horário, eu digo, só para eu falar uma coisa, eu digo para todos os meus clientes, o seguinte, em processo de família, todo mundo perde, mas quem perde mais, é a criança, por quê? eu tenho algumas frases, parece clichê, mas eu acho que toda vez que o cliente ouve isso, ele tem que pensar, a criança, ela está se formando, o adulto já está formado, o adulto vai para um outro relacionamento, mas a criança vai ficar com aquele buraco, no coração, é um buraco na formação, eu quando decidi, em 2015, eu escrevi um livro infantil, para crianças, sobre alienação parental, eu não sei se você tem o livro, se não tiver, eu mando para você depois, chama, tudo em dobro ou pela metade, eu coloco no livro, exatamente isso, eu já tive, não tenho não, mas eu quero a cópia, mas já fiz, vou mandar para você, eu fiz, no final, eu faço um desenho, que eu fazia para minha filha, quando eu me separei do pai dela, ela tinha 3 anos de idade, eu fazia uma cartolina enorme, e isso eu oriento todos os meus clientes a fazerem isso, pegava uma cartolina grande, isso é que ainda existe cartolina, porque hoje, desenhava um coração enorme, desenhava um coração enorme, e dentro desse coração, eu pegava fotografias 3x4, de todos os amigos, parentes, cachorro, gato, tudo que a criança gostava, e colocava ali, e colocava no coração, e dizia, está vendo, o teu coração é tão grande, que cabe todo mundo, né, então, eu acho que é isso, a gente tem que permitir aos nossos filhos, entender, porque no momento que você diz para ele, olha só, olha que loucura, quando você, você vê, quem passa por isso vê, a criança, ela sai com você, ela entra no seu carro, chorando, de cara amarrada, para agradar o outro que está do lado de fora, seja mãe ou seja pai, você virou a esquina, é outra criança, está brincando, não sei o que, quando começa a voltar, a criança começa a ficar tensa novamente, você ensina seu filho a mentir, porque quando pergunta, como é que foi o passeio com a sua mãe, como é que foi com o seu pai, péssimo, a criança adorou, mas ela tem que dizer péssimo para agradar quem está lá, isso se chama conflito de lealdade, entendeu, então você ensina seu filho a mentir, você ensina seu filho a ter sentimentos dicotomizados, divididos, ou seja, no fim das coisas você está criando, um esquizofrênico, entendeu, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as nossas crianças, o que significa dizer que nós vamos ter cuidado com a nossa sociedade, não adianta não jogar papel no chão, e não permitir que a criança não veja a mãe ou o pai, eu acho, entendeu, é aquela coisa, ah não, vamos economizar luz, vamos economizar, porque isso faz bem para o planeta, faz bem para o planeta, a gente criar pessoas boas para ele também, não é? Então doutora, eu queria só expor uma questão, eu acho, eu tenho uma pontinha de culpa, que nos últimos dois anos praticamente, eu não participei de alguns debates, acompanhei, a gente contribuiu parcialmente numa norma, eu vou dar uma lidinha nela aqui, que foi aprovada pelo deputado André Sina, até aquela audiência pública que a senhora participou, tinha a ver com isso, que em 2017 virou a lei 7706, em que instituiu uma campanha permanente no Estado do Janeiro, sobre a prática da alienação parental, e eu vou ser sincero, eu só fui rever a lei, na verdade, quando a gente ajudou a escrever, eu tinha enfatizado para os funcionários do Estado, principalmente na área de segurança e tal, mas eu acabei de ver na lei, assim, pô, peraí, não está na lei não, eu nem me toquei nisso, era um pouco mais amplo. E o que acontece? A gente tem o entendimento, e algumas situações, quando nós não estamos diretamente no conflito, ou seja, não é uma questão nossa, é muito mais fácil mediar. A gente teve algumas experiências, pela instituição, que a gente personaliza e tal, e que quando começa realmente a prática da alienação parental, geralmente pela tirania do guardião, na consequência de impedir o pai ou mãe de ver, os familiares de ver, a desqualificação, quando começa esse conflito, antes dele se tornar algo mais grave, ainda há tempo para você mediar. E aí, a porta de entrada disso, que deveriam ser os conselhos tutelares, não cumprem a sua responsabilidade. Eu acho que antes de demandar os tribunais, na opinião nossa, a gente devia cobrar, fortalecer, orientar e cobrar mais, e responsabilizar mais também, os conselhos tutelares. A gente está em um processo de discussão, eu voltei a essa discussão há poucos meses para cá, a partir do mês que vem, eu conversei com você no telefone, eu vou estar uma vez por semana em Brasília, uma vez por mês em Brasília, então a gente pretende se religar numa rede grande, porque não é só uma questão de tentativa de derrubada da lei, não é só uma questão judicial, existe outras políticas e mecanismos que deviam funcionar para evitar que isso vire a feijoada de delegacia, aquela briga de fim de semana, que muitas vezes acaba no 121, acaba no homicídio. A gente está propondo uma lei aqui para a comissão, ficou na comissão, não deu-nos entrada, nem tem projeto de lei, e já ficou na comissão de segurança, em que a gente estivesse nas delegacias, não somente registro administrativo, tivesse uma postura mais contundente na questão do descumprimento judicial. Então, existe outro mecanismo. Isso é uma coisa muito importante. Porque você chega na delegacia, qualquer pai, qualquer mãe, chega na delegacia, o policial vira para você e diz assim, eu não vou registrar. Aí eu tenho que brigar... Vai procurar o protetor judiciário. Vai lá 100 quilômetros e procura o protetor judiciário. Aí o que é? A orientação dos meus clientes. Você sabe o que eu acho, Adriano? E aí eu vou voltar um pouquinho na tua fala, dos conselhos tutelares. Volto a dizer o que eu falei no começo. O que é o mais importante? Formação e informação. Nós temos conselheiros tutelares e ninguém briga comigo antes de eu terminar de falar, porque todo mundo começa a me xingar e já terminou de falar. A experiência que nós temos é muito ruim. A grande maioria dos conselheiros tutelares, eles não têm noção da realidade que acontece nas varas de família. Eles não sabem o que é uma alienação parental. E eu não estou dizendo, volto a dizer, nós não estamos dizendo que violência não existe, nós não estamos dizendo que agressão física não existe, nós não estamos dizendo que abuso sexual não existe, que feminicídio não existe. O que eu estou dizendo é como defender o que eu chamo da alienação parental institucional. Porque a alienação parental, ela é praticada pelo policial no momento que ele diz que não vai registrar uma ocorrência. Ela é praticada por uma escola na hora que diz que não vai prestar informação para uma mãe ou para um pai. Por um médico que se recusa a prestar informação para uma mãe ou para um pai. ela é praticada por um cem número de setores que desconhece o que a lei fala. E eu hoje sou obrigada a notificar várias escolas lá pela lei da guarda compartilhada que diz lá no artigo, se eu não me engano, é no sexto, no parágrafo sexto, que diz o seguinte, caso a instituição de ensino ou qualquer outra se recuse a prestar informações para qualquer dos genitores, incidirá a multa no valor de entre 200 e 500 reais, se eu não me engano, por dia. Eu notifico todas elas. Eu notifico o médico. Mas aí o que acontece? Aí eu tive um cliente que me procurou ontem e disse o seguinte, paz-me, doutora, eu estava pela defensoria pública e a mãe do meu filho passou três finais de semana descumprindo a ordem judicial e não me entregou meu filho. Eu mandei para ela a resposta por escrito da defensora da capital do Rio de Janeiro. Não estou falando no interior, não. Estou falando da capital do Rio de Janeiro. A resposta dela foi, você quer ficar de picuinha ou quer ver seu filho de vez em quando? Não. E aí? Entendeu? E aí eu não estou falando, foi o que você falou, as instituições, elas incentivam esse tipo de prática. E aí a demora em qualquer prestação jurisdicional, ela incentiva a prática da ato de alienação para a tal, porque eu sei que não vai acontecer nada mesmo, vai chegar lá na frente, o juiz vai dizer para mim, como a maioria disse, vamos passar uma borracha no que passou e vamos ver daqui para frente. Aí eu vi, excelência, se não tivesse acontecido lá o que aconteceu dois, três anos seguidos, dizer, eu não estava aqui hoje, essa parte não precisava até aqui hoje. Então, eu não posso passar uma borracha no que passou. E eu acho que enquanto, eu costumo fazer muita palestra em escola para professores, para alunos e para pais de alunos. Em situações separadas, é bem legal, porque você explica para os pais de alunos que algumas vezes praticam atos sem perceber, você explica para os professores que eles não podem tomar partido e você fala numa linguagem muito fácil para essas crianças, né? O que é uma alienação parental? E aí, uma vez, um menininho pequenininho, já tem uns oito, nove anos, vira para mim e falou, tia, a minha mãe faz isso com o meu pai, ele liga para a minha casa, ela diz que eu não posso atender, mas eu estou do lado. Depois, ela vira para mim e diz, ah, você não, seu pai não vai falar com você porque eu não quero. Então, gente, entendeu? A gente precisa educar as instituições também. E como é que você educar, doutora? Responsabilizar, desculpa, doutora, mas, assim, lamentavelmente, nós temos posturas corporativas, a senhora comentou uma questão dentro do próprio judiciário, até mesmo, das relações de pequena política local, de favorecimento, da mais os conselhos tutelares que lá não é uma crítica a todos os conselheiros, deixa bem claro isso. Até porque a gente tem parceiros fantásticos, a gente tem conselheiros fantásticos, se dispõe, inclusive alguns vão até para além da sua atribuição para resolver determinadas situações. Porque ele sabe que mais tarde, se ele não resolver ali, vai voltar, vai voltar e vai agravar. Vai deixar de ser do conselho, vai ser na Deama, vai ser no instituto, e vai acabar o conselho de novo, porque se tiver criança no meio, vai acabar sendo, o conselho de novo sendo levado na delegacia. É isso mesmo. Sabe como é que funciona. Então, vai voltar. A questão é realmente a gente criar alguns mecanismos educacionais, como o Dens, e também alguns mecanismos mais coercitivos para a postura dessas pessoas. Mas doutora, isso é um assunto a mais método que a gente deve abordar, a responsabilidade, não somente do judiciário ou do setor da psicologia, ou seja, é o conflito e quando depois que já descambou tudo. Doutora? Estou aqui. Agora foi sua vez. Estou aqui, eu não fui embora tanto. Eu queria, para a gente encerrando, por conta do horário, há um movimento hoje de tentativa, um projeto de lei para, vamos usar uma coisa bem simples, derrubar a lei da alianção parental. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse seu entendimento sobre essa questão, sobre esse movimento, para a gente ir encerrando e depois eu tenho umas propostas para a gente fazer para a gente caminhar a partir da nossa conversa de hoje, da conversa que eu tenho que retomar com o Alan, que eu devia ter falado com ele ontem, esqueci de falar com ele. Então, esse movimento de derrubada da lei da alianção parental, de tentativa de derrubada. Qual a opinião da senhora? Adriano, eu tenho uma pergunta uma opinião muito específica e quem me conhece sabe que eu sou um pouco contundente demais, entendeu? Eu não passo pano em nada. O que eu vi desse movimento, que vem se formando já há algum tempo, não é de agora, eles agora tomaram força, é basicamente um grupo de mães que foi se unindo, mães estas, praticamente todas que perderam a guarda em processos judiciais e que estão colocando a lei como uma lei sexista, dizendo que a lei foi feita para entregar crianças na mão de abusadores. Isso é uma fala que chega, eu efetivamente tenho até pena de quem se dispõe a discutir esse tipo de coisa, porque você não consegue, você já deve ter tentado também, você não consegue chamar nenhuma dessas pessoas para um debate em que elas consigam te dar algum argumento, eu quero um argumento só, você diz assim, Alexandre, olha aqui, e me prova, olha aqui, nesse processo aconteceu isso assim, assim, aí sabe o que acontece? se efetivamente aconteceu, a lei foi aplicada de forma errônea, como provavelmente algum, alguém está preso por um homicídio que não cometeu e nem por isso vai se revogar o artigo que fala em homicídio, alguém algum dia foi preso por não ter efetivamente feito, agredido a sua mulher numa lei Maria da Penha, nem por isso ninguém fala em revogar a lei Maria da Penha. Então, eu acho que o que as pessoas precisam é prestar atenção ao que está certo e não ao barulho. Como a gente falou, a polarização na internet virou uma coisa que chama mais atenção. Se você tem uma coisa boa é aquela história, o que vem de jornal é notícia ruim e assim você continua com essa fala sempre. Se você conseguir, se você, eu outro dia fazia até uma live acabou que eu não aconteceu alguma coisa que eu não fiz com um jornalista para falar justamente sobre isso. É muito comum essas pessoas irem para a rede social normalmente mascaradas com a imagem enturvada para não aparecer dizendo eu perdi a guarda ou então aparece uma criança chorando só filmam chorando e postam e aquilo viraliza porque viu uma criança chorando. A criança está sendo arrancada da mãe. Gente, eu já falei para vocês, eu rasgo a minha carteira mesmo o dia que eu vir uma decisão que um juiz deu a guarda para um pai ou para uma mãe na primeira decisão sem ter prova concreta sem ter laudo a coisa mais difícil do mundo para quem trabalha na área é ver uma reversão de guarda de uma hora sem prova nenhuma. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente em vez de a gente perder tempo falando de pessoas que não acrescentam eu acho que a gente tem que ganhar tempo na luta contra o direito das crianças. Eu acho que é basicamente isso. A gente precisa falar da lei porque quem fala contra a lei não tem argumento. Elas têm força? Tem, porque conseguiram gritar e de novo, vale o grito, querem ganhar no grito, elas conseguiram gritar, só que eu sou mulher e defendo a lei pela lei não ser sexista defendo a lei por ela ser uma lei de defesa das crianças. Acabou. E eu vou continuar defendendo e assim como eu eu posso nomear e enumerar centenas de profissionais gabaritados para isso. Não são pessoas que não têm argumento são pessoas que têm artigos, livros, estudos sobre o assunto. Entendeu? Então eu não sei se a gente precisa eu acho que a gente precisa falar sim porque o que a gente tem visto inclusive com a retirada da relatoria do deputado na marra porque foi uma coisa assim, você melhor do que ninguém viu que o regimento interno foi rasgado, jogado fora fizeram simplesmente como conseguiram ninguém sabe dizer então eles não querem ganhar e aí eu repito eles não querem jogar limpo eles querem ganhar no tapetão é isso. É a questão aí doutora ganhar o que? Ganhar o que? não há se você quantificar se tiver uma pesquisa séria sobre esse assunto existem pesquisas sérias sobre essa questão sobre o convívio familiar exatamente eles querem ganhar voto e dinheiro é isso lamentavelmente é isso é simplesmente um circo de horrores um freak show para que você tenha visibilidade de alguma rede social é isso em que você agarize seguidores para uma viabilidade de algum projeto político ou em alguns casos a doutora sabe como instrumento de vingança de alguns de algumas familiares que perderam exatamente porque mentiram porque simularam e criaram situações mais horrorosas expondo crianças em situações vexatórias a doutora sabe melhor do que eu o que é uma criança uma menina ser levada para o exame de uma acusação de abuso sexual então assim eu sei porque eu conheci uma jovem que lembrou disso quando era sabe horroroso eu sinto mal de falar sabe nesse tempo que eu não queria estar nesse debate mas nesse tempo que eu estou nesse debate com tantos relatos terríveis que eu quase comparo com as situações que a gente um pouco às vezes se trata hoje tem tratado um pouco menos graças a Deus não porque porque eu acho que tem hoje uma rede de proteção maior na questão da violência letal a gente tem hoje em caso de aparecimento você tem setores que estão dentro do estado do estado com E maiúsculo com E minúsculo também mais acolhedores do próprio Ministério Público de Defensoria a gente tem muitos profissionais também que são compromissados dentro das polícias que também acolhem melhor esses conflitos só que é o seguinte essa forma de violência contra a criança é impossível a gente está no século XXI e a gente está em um debate tão poeril depois de anos e anos e anos de construção de relações mais respeitosas afetivas e aí você vem hoje com as pessoas com tábua de prego não porque tem que acabar um tacap na mão como parece aqueles símios do 2001 do Stanley Kubrick quebrando o osso do outro e para ganhar o que no final então assim doutora eu queria a gente está quase uma hora de conversa e até já convoco convido perdão para que a gente tenha outra oportunidade pode convocar pode convocar pode convocar agradecer ao Eduardo ao Bruno aos colegas que propuseram a gente está está voltando esse debate eu espero que apesar de ser parte que Deus me permita fazer um debate coerente porque o principal não é só meu filho eu acho que o principal é tanta é tanta tanta gente por aí a gente já tem tantos problemas na sociedade a gente tem tantos problemas sérios a gente tem hoje aí uma discussão política o aumento das desigualdades que vai levar nos próximos anos do Brasil uma série de conflitos que a gente já tinha superado não é uma questão política é uma questão de sociedade porque bate a porta da gente independente de onde você more você vai para a rua você vai esbarrar na violência todas as violências desde aquela violência simbólica até mesmo a subtração da vida então a gente já tem tantos problemas e a gente tem os próprios pais e mães detonando destruindo já em baixa sociedade todas as dinâmicas que a gente tem na desconstrução às vezes da afetividade você tem dentro de casa essa forma de desconstrução então a gente queria estar convidando para cada vez mais ter esse debate vamos procurar a Assembleia Legislativa a gente tem uma ação muito boa dentro da Assembleia o Legislativo Municipal também tem um papel importante disso que cada cidade reverbere quem opera inclusive a gente está mapeando aqui os equipamentos de promoção e defesa das crianças da região metropolitana especialmente da Baixada Fluminense a gente já fez o mapeamento desses equipamentos de mulheres quais são onde estão os nuans os ceans nós temos um cian aqui na Baixada um centro integrado onde tem os batalhões que tem quase todos os batalhões tem a guarda a patrulha pela vida na guarda Maria da Penha se bem que a gente tem um batalhão que cuida de 4, 5 cidades não tem viaturas para todo mundo mas a gente já está ajudando a articular isso também então sim a gente precisa um processo muito mais de construção do que simplesmente devolver o ódio a desconstrução que às vezes a gente fica a mercer e nossos filhos mais ainda então eu queria que você só encaminhasse para o final agradecendo só um minutinho para o pessoal aqui só um minutinho que o Lucas parente Eduardo Henrique gente a visão está meio esquisita mas Henrique Barqueta isso Janete Tereza está enxergando aí? Estou eu estou enxergando eu estou enxergando sim vai lá Janete Andres Machado Bruno Ana Palhavan Henriette Júlio Lucas eu acho que tem a Paula William tem várias pessoas aqui eu acho Jefferson eu acho que a gente pode ler o Berquerque Maurício pode ler o companheiro nosso do IFRJ aqui de São João do Meritíde eu acho que a gente precisa entender o seguinte muitas vezes a violência psicológica ela é muito pior do que a violência física a marca roxa que a gente às vezes vê uma criança e tem pena porque levou uma palmada é a mesma marca roxa que a gente bate com a canela obviamente não é para se bater numa criança mas a violência psicológica praticada diuturnamente todos os dias ela traz uma marca ela traz uma falha comportamental uma falha de caráter no futuro que a gente não tem como mensurar um braço quebrado a gente bota no gesso uma alma partida a gente não tem como resolver então eu acho que a gente precisa trabalhar para que nossas crianças cresçam inteiras em todos os sentidos e eu estou à disposição de vocês eu agradeço o convite muito a convocação também o convite é a convocação agradeço a maneira exatamente ele é tanto convite quanto a convocação eu estou aqui à disposição o que eu puder ajudar eu estou sempre disponível eu vou mandar o livro para você passa as suas redes por favor antes que eu esqueça as suas redes de redes sociais o Instagram que a gente usa sempre é o Prática Direito de Família a gente sempre tem debate sempre a gente faz debate é o arroba Prática Direito de Família e eu acho que vale a pena porque a gente faz sempre debates outro dia só para te dizer a gente fez um debate muito legal sobre filmes existem para quem não sabe existem episódios de todas essas séries Loa e Norte todas essas séries policiais que tem por aí tem episódios tratando de alienação parental tratando de falsa acusação de abuso tratando de síndrome de Monshausen existem filmes então eu acho que é uma coisa que está ela é mundialmente conhecida a gente precisa cuidar para que nossas crianças não sejam mais vítimas disso tá então eu agradeço muito estou aqui desejando a todos um ótimo fim de semana e agradeço a você muito Adriano pelo convite pela luta diária a gente luta diariamente doutora muito obrigado a gente vai encerrar por aqui quem quiser depois tic-tuce no final quem quiser depois pode assistir vai estar no no facebook tá com causa posteriormente também nós vamos botar no nosso outro canal crianças com direitos criança.com direitos vamos também ter esse conteúdo no youtube da com causa e hoje a gente pediu para um colega lá da instituição para montar também um youtube específico para divulgar esse e outros outros temas né de direitos de criança e adolescente que a gente vai ter a partir desse mês começando pelo circuito ECA deve acontecer aqui na Baixada Fluminense e algumas OABs da Baixada agora em em julho em agosto nós recaminhamos a a comissão do cúper-se da Assembleia Legislativa para que ocorra uma audiência pública na Alerj para debatermos essa lei a lei que promove a lei que propõe uma campanha permanente e estamos fazendo interlocução também vamos fazer mas não fizemos ainda com a Escola da Magistratura com a Imerge para debatermos os 11 anos da lei da aliança parental que faz aniversário agora em agosto doutora muito obrigado espero um pouquinho na linha que a gente acabou com a conversa deixa só encerrar aqui a gente tem problema estou aqui obrigado até logo a todos boa noite